Salve, salve galera, o radar tá chegando a toda aqui na TVE, no programa de hoje, muita coisa legal, muito conteúdo cultural pra ti, tu tá nos assistindo através do site tve.com.br ou na tua TV aí no canal 7, o programa tá louco de bom, tem entrevista sobre a nova mostra de curtas metragens da Casa de Cultura Mário Quintana, videoclipe e claro, muita música ao vivo pra ti. No nosso tapetinho azul aqui o som hoje é com a banda Akinator, não baixa a base, som na caixa, gurizada. Velho do chão 1, 2, 3, 4 Certa no dia eu sonhei que de inicial da javela é legal Com um motor de oito que fazia um belo barulhão Um velho do cigarro e também um tão velho rock and roll E no banco de coro eu peguei um baitado mulherão Quero alugar não é que me leva ao inferno Meu Deus, cheiro que sai do canistano Com um motor de mexer no meu uísque na mão Com o azar nesse meu velho dojão Gasolina Umas mina Um asfalto E eu bem alto 390 390 Cabalos pra você Sai da minha frente e puxa pra 105 Cantando os pênis eu quero viver assim Quero um V8, quero um desse caminho Quero um garrafo que me leva ao inferno Eu quero um desse cheiro que sai do canistano Com um motor de mexer no meu uísque na mão Vou alugar nesse meu velho dojão Quero alugar não é que me leva ao inferno Eu quero um desse cheiro que sai do canistano Com um motor de mexer no meu uísque na mão Vou alugar nesse meu velho dojão Gasolina Umas mina O asfalto E eu bem alto Aqui na Torquebrando tudo aqui na TV Gurizada, muito bem-vindo Serra Gaúcha aí, né? Farroupilha na área É isso aí Então, a gente veio da serra Pegou um trânsito Mas chegamos bem Então tá tudo certo Grande prazer estar aqui no radar hoje Prazer é nosso Receber vocês Cara, Akinator aí Tem a ver com aquele gêniozinho Lá da internet Que fica adivinhando Qual é o personagem Que a gente tá pensando É por aí? Sim, sim Lá em 2009 Quando surgiu Akinator A gente gostava Na verdade o Jeiço Que é daquela época Que ele Fala um pouquinho mais perto Do mic aí pra nós Aí, valeu O Jeiço Que era da época do Do início da banda Ele que fundou junto com o Ronaldo Que nem é mais integrante atualmente Mas enfim Era aquela época do Akinator Que ele fazia Tu fazia as perguntas pra ele E ele adivinhava Aí ele só tirou o I Pra não ficar igual E com o Akinator Bacana Cara, e a banda de vocês Em certa medida Ela se entrelaça bastante Com a da Tequila Baby Outra banda de punk rock Aqui da capital Cara, como é que é Falar um pouquinho Dessas convergências Em vários momentos Vocês se encontraram Também tem aí História junto com os integrantes Da Tequila Conta um pouquinho pra nós Esses encontros Sobre esses encontros Essa aproximação Que acabou rolando com a Tequila Foi muito ao natural Porque desde muito cedo O Jeiço também Já acompanhava a Tequila Em todos os shows Eles já conheciam ele E aí quando veio essa banda Foi questão de tempo Assim da banda Amadurecer um pouquinho E a gente começou A criar esses laços com eles Eles gravaram com a gente Já na verdade O Rafael O baterista da Tequila Baby Produziu o nosso álbum Lá em 2015 Então a gente teve esse contato Com o James A gente tem até hoje Faz show junto com eles Então é uma proximidade bacana Eles são como se fossem padrinhos E inspiração é claro Cara e nessa nova formação Por onde vocês vêm tocando Como é que está também O cenário lá na Serra Eu sou de Farroupilha Mas a Serra ali também pulsa Cara, Caxias Eu acho que tem muito rock lá Como é que está Por onde vocês vêm tocando lá Então a gente toca bastante Em Caxias Caxias ali é um ponto Que ferve bem Esse negócio do rock Enfim, de shows Em geral Mas a gente passeia Pela Serra Se chamarem Bento A gente vai pra Bento Se chamarem Barbosa A gente vai pra Barbosa E assim vai indo Cara, e o que a gente ouviu Essa primeira Vocês abriram com o que aí? Velho Dojão É o nome dessa aqui O que que fala essa Então, essa aí Ela conta a história De um sonho Que o cara Estava dirigindo Um dojão Muito louco Tomando uísque E não seria o certo Mas é o sonho Ainda bem que é um sonho E aí Então ele conta aquela história Sobre uma mulher Que ele conheceu Com o dojão Tomando seu uísque E curtindo a vida E a composição Como é que rola? A série de quem, por exemplo? Essa é minha É tua Como é que Tu traz pra banda Pra fazer os arranjos? Geralmente Geralmente é isso Eu componho E aí eu Trago Ó, tem isso aqui Aí a gente vai trabalhando Junto Até que fica Do jeitinho que a gente quer Vamos falar um pouquinho Sobre também Os registros Sonoros de vocês Vocês tem lá O primeiro EP Que é de 2012 Eu acho Nove faixas Como é que vocês chegaram Com esse trabalho aí O que vocês vieram contando Naquele momento Lá em 2012 Então Esse foi o nosso primeiro trabalho Assim A gente tava pensando Em experimentar Como é que era Entrar no estúdio Como é que era gravar Então é uma coisa Bem crua Do início De uma banda Sabe E aí Logo depois Que a gente conseguiu Gravar aquele CD Que é do Amor à Rebeldia 2015 Aí já vem com o Rafael O Rafael Reck Da Tequila Batera, né? Isso Batera da Tequila Baby E cara Então Conta pra gente aí Como é que foi Esse processo Com o Rafael Que influências Ele trouxe pra vocês Como é que foi Todo o processo De produção Desse disco E o que Essa questão Da evolução Mesmo Da banda Essa história Com o Rafael É muito legal Porque ele Interagiu muito Com nós Inclusive com as composições Dando ideias Aqui ia ser legal Se fizesse uma voz extra Ou fizesse tal coisa Na guitarra Tal coisa no baixo Pegando influências Coisas assim De tipo Tu não nota Talvez ouvindo a música Mas a gente tava pensando No que? Beatles Ah, tem aquela voz Que sobressai Aí do nada Ah, tem o Ozzy Que faz aquele negócio De duplicar vozes Vamos fazer também Um negócio assim E foi passeando Assim por várias coisas Que formou o nosso som E a referência máxima Acredito que seja Ramones Para muitas bandas Para Tequila também Para vocês Outras bandas De punk rock E vocês tiveram A oportunidade De estar no mesmo festival Que o Mark Ramone Conta pra gente Conta pra gente Como é que foi Essa experiência De estar ali Perto do ídolo Vocês conseguiram trocar A figurinha com ele Como é que foi? É, infelizmente A gente não conseguiu Trocar essa figurinha com ele Até houve algumas Desorganizações do evento Que acabaram impedindo isso Mas só de ter tocado No mesmo palco que ele Ali na mesma noite Sabe? É um negócio Que a gente guarda Na memória Com muito carinho Aquela energia, né? Com certeza Falaste em Beatles Aí vocês tem um projeto Também, né? Sim, a gente tem um projeto Como é que é Fazer versões Punk rock Para esse clássico Então Foi uma coisa Que surgiu Meio que ao natural Também A gente gosta de Beatles Então vamos tentar Botar um pouco De distorção Em velocidade E ver o que acontece E aí Ficou legal A gente brinca Até Beatles Pero um pouco Mais forte E agora Há 15 anos Praticamente, né? 15 anos aí De Akinator Como é que estão Como é que está Esse debut, né? Como é que estão Os preparativos O que vem por aí Que projetos novos Vocês estão encarando Aí em 2024 Então o nosso último lançamento Foi em 2015, né? O Do Amor à Rebeldia Já faz um tempo E a gente tem músicas novas E a gente está Querendo entrar Para gravar ali E se der Para lançar esse ano Vai ser mágico, né? Nos 15 anos Estão lançando músicas novas Que elas são até Melhores do que as Que já estão gravadas Que a gente vai apresentar Aqui hoje Mas Vem aí Vem aí E vão apresentar aqui hoje Então Outras canções O que vem agora? Agora vai vir Remédio para o Tédio Remédio para o Tédio Akinator na área Vamos lá Há muito tempo Eu tô pensado Todo dia é a mesma coisa Tudo é igual Nada muda E muda nada Nessa vida Xoxa Mas eu já sei O que eu posso fazer Pra esse Tédio desaparecer Como um foco pro show Pensando que vai ser Puro rock'n'roll O tempo O tempo Tô cansado Todo dia é a mesma coisa Mas eu trabalho É uma furada Sem direito É uma mulher pelada Mas eu já sei O que eu posso fazer Pra esse Tédio desaparecer Vamos logo pro show Mas eu sei o que eu posso fazer Puro rock'n'roll Yeah Akinator mandando o Tédio pra longe Remédio para o Tédio O Radar faz aquela pausa rapidinha E volta já já Segura aí Um, dois, três, quatro Aquela noite depois De uma garrafa de burbom Eu conheci uma garota E como não sei Ela dirigia o andal azul escuro Cachovante como um anel de brilhantes Ela passou por mim Eu acelerei Ela abriu o toque E eu entendi A garota do andal azul escuro Me deixou apaixonada No banco do carro Ela então conhece o tomotão Teve o toque Seu corpo Seu senhor E uma garrafa No andal Me deixou um mundo Com o anel A minhação feita Para mim Maluco total E você pode até Parecer uma miragem Mas eu olhou E na minha história Ficou-se de viagem Desde então Eu nunca esqueci Daquela noite Que contigo eu vivi Cheiro de tesourinho Ficou na minha mãe Mas não sei Mas vai pra mim Provar a minha história A garota do andal azul escuro Me deixou apaixonada No banco do carro Ela é tão feroz Que atua Debaixo do carro Seu corpo Checeu seu óleo Uma garrafa No andal Me deixou um pouco Como um anel Não pica Seu pego Para mim O meu do canal Punk rock Aqui no radar Aqui na turma Em 2008 Ou melhor Em 2008 Se deram uma parada O que ocasionou Esse break O que também Trouxe vocês de volta Para a cena Então O que aconteceu Foi que naquela época Saiu o Ronaldo Que era o fundador Da banda Junto com o Jason O baterista E aí Naquela época O Jason tocava a guitarra E o Ronaldo tocava a bateria Ele foi embora E a gente ficou Ser baterista E pra tocar punk rock É uma pressão diferente Não é qualquer baterista A gente não encontrou Na época Paramos E o Jason Enquanto isso Comprou uma bateria E começou a aprender E aprendeu muito bem Como vocês podem perceber Aí ele foi pra bateria Eu peguei a guitarra Que eu só cantava E a gente seguiu assim Entre o Matheus do Baixo E aí Logo depois disso A pandemia aconteceu A gente teve que parar No caso de fazer shows De novo E foi aquele lance Voltou da pandemia E aí até Teve aquela efervescência De opa Vamos sair de novo E aí Rolou vários showzinhos Em volta E a gente foi Se reerguendo Teve participado Daquele tributo lá Tequila Aniversário da Tequila De 20 anos Eu acho Vocês estavam nascendo ali Lá no Opinião Foi um prazer imenso Ter tocado lá Porque a gente estava Como público no show E eles resolveram Chamar a gente Falando Que tal uma banda Revelação E não sei o que Então eles vão tocar Pra vocês E passar os instrumentos Deles pra nós E a gente fez o som Ali no Opinião Pra mais de 2 mil pessoas Então foi incrível Foi sensacional Veio Além dessa parceria Com o Rafael Também uma parceria Importante Com o James Guitarra Fundador da Tequila Também Cara Vamos falar desse projeto Há quantas anos Sim Esse projeto surgiu Quando a Tequila Parou de fazer shows Aí o James Começou a tocar com a gente E ele falou Não Pra tocar a Tequila Tem que ser esses caras E aí começou assim E agora toda vez Que ele vai marcar um show Ele marca show com a gente Tocando Tequila Falando em show O que que tá programado Qual é a agenda de vocês A agenda tem no dia 10 de março Lá em Farroupilha Tem no dia 23 Onde é que é mesmo dia 23? Produção soprando ali Dia 16 em Estância Velha Esse é o show com o James Andrew E dia 23 do 3 Que é em Estrela Estrela E agora Pra rodar o que aí? Agora a gente vai fazer O nosso carro-chefe É Luar Então vamos lá Mais Akinator Aqui no Radar E aí E aí Encarando a lua cheia Eu vi o que me restou Enquanto o deseiro do carro É tão solidário sem você Nas meninas da noite eu tento Encontrar uma explicação Revirando memórias Remoendo histórias Como pode alguém como você Abandonar o que tanto te faz bem Por não saber O que ninguém pode entender Um luar que esconde o mar de lembranças Com as estadas sinceras Beijos calientes Um calor tão ardente Um luar que esconde o mar É que eu me afoguei Procurando você Tanto de se esconder Como crianças com medo escuro Procurando um porto seguro Onde eu consiga esquecer De duas palavras em minha mente Falando coisas Falando coisas lentamente Dos olhares tão ardentes Que me fizeram tão contente Um luar que esconder Um luar que esconde o mar de lembranças Um luar que esconde o mar de lembranças Tuas estadas sinceras Beijos calientes Beijos calientes Um calor tão ardente Um luar que esconde o mar Em que eu me afoguei Procurando você Aqui na altura Aqui no palco do Radar Valeu, gurizada E a Casa de Cultura Mário Quintana Está começando um novo ciclo audiovisual Em parceria com o Instituto Estadual de Cinema E a Cinemateca Paulo Amorim A novidade é que essa mostra rola Ao ar livre no Jardim Lutzenberger da casa Quem vai nos contar mais sobre este rolê É a diretora do IECINE A Sofia Ferreira Que já está aqui comigo Bem-vinda ao Radar, Sofia Olá, muito obrigada Muito feliz de estar aqui no Radar de novo Sofia, IECINE Casa de Cultura Mário Quintana Cinemateca Paulo Amorim Todas instituições vinculadas A SEDAC Na Secretaria de Estado da Cultura O que consiste este projeto E essa parceria? Olha, essa é uma parceria Muito bacana Que a gente está construindo Já não é de hoje Que a gente faz o IECINE Com a Casa de Cultura Alguns projetos E esse é mais um deles No Quinto Andar A gente tem o Jardim Lutzenberger Não sei se todos conhecem É uma delícia de jardim É um ambiente muito bacana Então a gente está promovendo Na verdade um novo espaço Uma nova forma de fruição Ali pela Cinemateca Que é uma instituição do IECINE A gente já tem as três salas de cinema Ali no terro e tal Então essa é uma proposta Da gente trazer um caráter Um pouco mais experimental Que também é um tipo de direção Que a Casa de Cultura está tomando Que é um espaço muito bacana Livre E a gente aproveitar aquele espaço Do Quinto Andar Que é maravilhoso Para estar dando Oferecendo para o nosso público Um outro tipo de fruição Enquanto espectador Que é aproveitar esse verão Porto Alegrense Ainda tem mais um pouquinho ainda Para curtir ao ar livre Essas sessões de cinema Numa projeção Num telão Numa parede maravilhosa Que tem ali Uma experiência ótima Audiovisual ao ar livre Conta para a gente Como é que rolou A primeira sessão Já começou o projeto Começou semana passada Toda quinta Toda quinta Sempre às 6h30 19h30 Isso Como é que foi a primeira sessão O que rolou Como é que o público Se comportou lá Nossa lotou A gente convida Que o público leve Essas cadeirinhas de praia Para se acomodar Levar suas canguinhas E ficar bem à vontade Nesse clima descontraído A gente no dia 15 Na quinta-feira passada Teve essa primeira edição Que foi uma seleção De vídeos do artista Claudio Goulart Hoje a gente tem Às 19h30 ainda Uma seleção de vídeo arte E na semana que vem Também a vídeo é arte E esse primeiro bloco É uma parceria Que a gente está fazendo Com a Fundação Vera Chaves Barcelos Eles têm um acervo Incrível Um dos maiores acervos De arte contemporânea Do sul do Brasil Eles reúnem mais de 40 mil obras E para fazer esse bloco De quatro quintas-feiras A gente teve A curadoria Do Arthur Bonfim E da Bruna Martim Que fazem parte Do núcleo De acervo Da Fundação Então Esse é o primeiro bloco De uma parceria Com essa instituição Que acho que é muito bacana Vem nessa linha De vídeo arte E daí lá No dia 7 de março A última quinta-feira Do primeiro bloco Vai ser uma seleção De vídeos Da artista Letícia Parente Super importante Ela que abordou Questões ligadas À condição feminina Acho que foi uma pioneira Aqui da vídeo arte Nos anos 70 A Sofia E também fazer Algumas experimentações Com o corpo Nós que somos do teatro Nos interessamos bastante Por isso Muito Eu acho que é justamente isso A gente trazer Um pouco desse repertório Colocar público Puxa É um super de um acervo Vamos colocar esse acervo Em contato Com esse público Da Casa de Cultura O Mauro Quintana Que está assim Muito bem frequentado A gente tem um monte De gente sempre De todos os tipos De público De perfil Do interior do estado Da capital De todas as partes Da cidade Então é muito bacana A gente oferecer isso A gente vai ter Um segundo bloco Esse segundo bloco É uma parceria Com o Cine Esquema Novo Que também tem um trabalho De muitos anos Aqui no estado De justamente Investigar Essa fronteira Experiencial Entre cinema Video arte Artes visuais Então acho que É uma oportunidade Muito bacana É muito importante De lembrar que é gratuito Então a gente também Recomenda Cheguem cedo Para achar um lugarzinho Você ficar bem acomodado E também o bacana Que tem alguns parceiros Ali na Casa de Cultura Ali no sétimo andar A gente tem o Lola Lá no térreo A gente tem o térreo Parceiros comerciais E eu estava servindo comidinhas É, então vai ter Uns drinquezinhos Umas coisinhas bacanas Para o pessoal Também estar aproveitando O nosso jardim Sofia Que outros projetos Aí do IECINE Tu pode Adiantar para a gente E aproveita e fala também Da experiência Do Observatório IECINE Estás à frente Aqui também Parceria com a TVE Nossa, eu acho que Esse ano Foi um ano muito bacana A gente até estava Vendo agora Os relatórios Da quantidade de programas Que a gente entregou Acho que isso é uma parceria Muito incrível Para nós é muito satisfatório Estar podendo promover Assim, numa janela Como a TVE Promover um programa Quinzenal Que fala sobre O que é Que está acontecendo No audiovisual No Rio Grande do Sul Festivais Mostras Iniciativas Mercado Entender Ouvir os cineastas Roteiristas A gente recebeu O FRAPA Lá na Casa de Cultura Mário Quintana Também O Festival de Cinema Tua cadeirinha aí E corre lá Para a Casa de Cultura Para o Jardim Lutzenberger Hoje à noite 19h30 É gratuito Chega cedo Para garantir O lugar Não tem inscrição prévia Faz o convite Então Agora Hoje ainda A gente está 19h30 Lá no quinto andar Da Casa de Cultura Mário Quintana A gente espera vocês Também na próxima semana Mesmo horário 19h30 7 de março E depois De 14 de março Até 4 de abril Ou seja A gente ainda vai Estender um pouquinho Vamos ter mais Novas 4 sessões No Jardim No Quinto Andar Também é importante Lembrar que Além de ser instituições Da SEDAC Esse é um projeto Que ele é financiado Pela Lei Federal De Incentivo à Cultura Contra com patrocínio Direto do Banrisul E também com patrocínio Ventos do Sul Apoio do Banco Topazio DLL Navegação Aliança Tinta Zenner E é uma realização Do Ministério da Cultura E do Governo Federal Claro Lá na nossa querida Sede do Governo Do Estado do Rio Grande do Sul Oferecendo toda essa atividade Gratuita Para todos vocês Estão muito convidados Esperamos vocês lá Parabéns Sofia Por mais essa realização Do IECINE Muito obrigado Por participar aqui Do Radar Antes de encerrar Dar os parabéns Aqui para o Gabi Palma Nosso produtor Que está de aniversário Dia 22 33 Aninhos Parabéns Gabi Beijo para ti Em nome de toda a equipe Aqui do Radar E uma informação importante Galera A partir da próxima terça-feira O Radar ao vivo Vai começar um pouquinho Mais tarde Às 18 horas Não esquece O programa de todas as tribos Sempre às 6 da tarde Agora E o de hoje Está chegando ao fim Mas não te esquece Tu pode conferir Nossa reprise Hoje às 11 da noite E assistir todas As outras edições Na nossa playlist No YouTube A gente encerra Claro Com mais som Da Akinator Valeu guris Vamos ouvir aí A próxima Então Essa aqui é uma versão De TT Espíndola Clássica Escrito nas estrelas Você para mim Foi um som De uma noite Sem fim Você é um som Que nasceu tudo em mim E agora eu sei muito bem Que eu nasci só Pra ser O seu parceiro O seu bem Só morrer de prazer Cada um do ocássio Bem marcada Em cartas de varão O meu amor Foi nosso amor De cada estrada Sobre a mesa Sinto o que eu ensino Que surpresa Ele nos preparou O meu amor Foi nosso amor E os olhos Vindo nas estrelas Você me deu a intenção Lá, 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 lá Se tomou conta de mim Lá, 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 lá Por isso minha intenção Lá, 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 lá É prosseguir sempre assim Sem você é meu tesão Lá, 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 lá Sei o que eu vou ser Lá, 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 lá Agora preste atenção Lá, 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 lá De cada um do ocássio Já tudo a graça O bem marcada Em cartas de varão Oh, oh Meu amor Nosso amor De cada estrada Sobre a mesa Sinto o que eu ensino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Nosso amor Está escrito Nas estrelas Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sinto o que eu ensino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas